Olá pessoal, eu estou aqui no CAFT com o Vitor e com a Ana. Nós estamos terminando o protocolo de testes para avaliação de toda a biomecânica da remada na canoa havaiana. O teste é muito legal, vocês têm que conhecer. O Vitor vai explicar um pouquinho para vocês o que a gente avalia nesses testes. Bom, Lilia, o que a gente vai fazer na canoa havaiana, a avaliação, tanto dos indicadores fisiológicos quanto dos indicadores biomecânicos. Então a gente vai fazer um pool de testes, começando pela parte de composição corporal, depois a gente vai para os testes de força, tanto de abdução, de adução e a flexão de ombro. Depois vamos passar para os testes de flexibilidade e vamos finalizar com o teste cardiospiratório, a parte de oscilação de tronco e a avaliação em 3D, do que nós estamos finalizando hoje o teste aqui com a Ana. A avaliação em 3D, do lado esquerdo, do lado direito, do quadril e do tronco. Essa avaliação vai ter uma duração em torno de 2 horas. E aí, Ana, gostou de fazer o teste? Adorei, vem todo mundo. É um melhor abraço a remada. Valeu, galera. Valeu.